Para quem passa por aqui todos os dias para ir ao trabalho, os horários de pico ainda são os mais difíceis, mas no geral o trânsito está fluindo bem. Fica mais difícil na parte da manhã porque concessiona muito e acaba que a gente leva muito tempo para chegar no destino da gente. Para quem prefere os desvios tem duas opções. Quem vem na BR-153 rumo à Goiânia pode acessar o primeiro desvio pela Alameda Piu 20, ao lado da Leilões Brasil no setor Expansu em Aparecida, seguindo até a Avenida Palmeiras no Jardim Buriti. Outra opção liga a Avenida Independência na região central, passando pelo Polo Empresarial Goiás, Vila Maria, Parque Santa Cecília e Vila Alzira, chegando na Avenida São Paulo na Vila Brasília, divisa com Goiânia. Tem gente que prefere seguir pelos desvios. Por onde eu passo não tem um problema, é que eu tenho um costume também. A partir de agora as obras vão seguir para a etapa de cravação da fundação, escavações, instalação das peças, concluindo com a pavimentação e sinalização da pista. A obra deve ser concluída até o final de outubro deste ano e a expectativa da empresa contratada é finalizar antes do período chuvoso. Todo o percurso está sinalizado para o motorista. A sinalização está ok, está beleza.